Tava pegando fogo o carro, pegou o fogo, eu vi, mano! Se liga, hoje vai ser o dia da manheção, os caras já estão... Vai, cara! Gaffa dub na área, faça seu... Mano, a massa tá comendo solta! Do nada! O quê? Eu vim aqui pra gravar saída, tem... Saída? Esqueça a saída, a saída é só amanhã, o menino aqui tá metendo marcha hoje! Vai matar o velho do coração hoje aqui! Tem pouco chevet aqui, graças a Deus, olha isso! Será que os caras vão voltar pra manhã aqui hoje? Olha a belicinha! Mano, eu tô comendo bem-vindo aqui, velho! Mas para, olha lá! Oh! 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 Mano, do nada, do nada Mano, não tem rolê mais aleatório do Tia 272, é isso Mano, eu não esperava, vim aqui pra gravar a saída do evento, tava tendo o dia da moeção Deixa o like aí e se inscreve, que mano, esse vídeo aqui vai ser muito louco Olha o estufa Vai entrar agora Vai entrar agora Tchau 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 É nada Aí sim Tá meio pálida Meu Deus Eita Eita Nós Tchau 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 Fala pra gente O que que tá rolando aqui Que eu vim aqui pra gravar a saída E eu me deparei com isso aqui É, hoje é a noite do mói Hoje todo mundo vai moer, entendeu? É só isso Ô Dupy, você foi ficar com diarreia, mano? Olha, perdeu, velho Ô negão do estofa É com estofa, hein? Briga, 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 briga Ah, não Não, velho Vixe, vai travar a ponta do pé Não sai mais do lugar Vai matar o pé do coração agora Ô, bicho Vai, você tá louco Sucesso, isso é de verdade Obrigado, hein, mano Parabéns, é humildade, é isso aí Pegou Tá comprando PVC, dois LED Obrigado mesmo Tem que fazer acontecer, né, mano? Tem que fazer a real é isso aí, ó Tem que dar a cara tapa Valeu, rapaziada Não peça que não tem dinheiro pra fazer o bagulho Vai e faz Eita porra Tá pegando fogo o carro Pegou fogo o carro Eu vi, mano O chevetinho da Concept ali acho que já era, mano O azul-gazulzinho dos caralho Pegou fogo, aqui nós veio pra destruir isso Não vou pra destruir, esquece Eu só vi pegando fogo embaixo e falei, oxe Aí na hora que empurraram eu vi a gasolina, né Que soltou, né Aí pulou o bico lá e vazou o combustível Mas tá bom, faz parte Ó, que forte se divertir, né, não? Tá bom, tá bom, tá bom? Que pouco bagulho Só um pouco Ouvido delete, né, velho? Bora, moleque, você tira Estado islâmico agora, você é louco? Ó, parati, único dono Nunca vai usar carro de família Esse carro aí me tentada Não, esse carro aí eu vou explicar pra vocês Ele usa pra levar o menino na escola, eu lembro O KM de estrada E ele é muito zeloso É de garagem? É, então Ele colocou o domínio Pai na frateira às vezes Mas é tudo original Não é de padaria Não, nunca mexeu em nada Tranquilo, é Não, essa canela tá aqui, caralho Não, nunca mexe em nada Não, nunca mexeu em nada Ele é muito zeloso É de coisa que eu vou explicar É de coisa que eu vou explicar A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Um, 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 um... Tchau.